Cumprimentar um homem da casa, um mentor, José Adélio, escultor e mentor da Galeria Nova Giva, que lhe surou há 50 anos. E eu acho que também se devem aplaudir os empreendedores, que apostam em nós, e nós devemos chegar todos, todos temos uma chavinha lá dentro, eu pedi uma grande salva de palmas para a professora de comunidade. Neste momento, me faz recordar os 50 anos que já passaram, e 50 anos é muito tempo, mas é tempo nenhum, porque se compararmos a nossa medida de tempo com o tempo cósmico, acabamos de perceber que de facto 50 anos não é tempo, é um segundo.